Álvaro! Álvaro! Avançava pelo braço do pai, toda de branco, entre um murmúrio de órgão e vozes sussurradas. Tinha a certeza de que ia a sorrir, mas dentro de si nascia um grito, um grito sempre reprimido. E agora, ouvidos vinte anos, sentia bem que ainda o não soltara. Clara! Vem que loucuras, andará metido agora. Diz ao Jacinto que prepara a charrete. Tchau! 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 Tchau!